Oi gente, hoje trouxemos um vídeo de comprinhas, coisas que a gente comprou por aí pelas ruas de São Paulo Na 25 de Março tem comprinhas do AliExpress, Brechó, tudo que a gente gosta, que é barato e compensa Então é isso, vamos assistir com a gente, com a gente, a gente tá gravando né, mas tudo bem Então vem com a gente Então gente, vamos começar com os produtinhos da 25 Então gente, o primeiro que a gente escolheu foi esse espelho aqui Ele é super fofo E você acha ele até 40 reais, 30, depende, na 25 é mais barato, viu gente, mas eu já vi em lojas muito mais caras O pessoal compra na 25 e revende Mas ele é bem fofo E é de plástico O segundo item da 25 também Essa coisa super legal aqui, do nada a gente achou A gente achou do nada, assim, apareceu É uma calculadora com muitos itens para você usar Com folhinhas, post-it, assim, tudo que um estudante gosta É uma calculadora aqui na frente, ó Super maneira Na 25 você acha por no máximo 30 reais, eu acredito Depende da loja que você for, né Comprou também esse caderno da Sininho Sininho, fofa Tinkerbell Ah, é Tinkerbell o nome? É Sininho Não é Sininho? É, mas é em inglês Então gente, esse caderno foi comprado na Armarinho Armarinha? Armarinhos Armarinhos Fernandes Fernandes E custou acho que uns R$9,90 Compensa, porque acho que se você comprar no Macalunga da vida Você paga, sei lá, uns R$15 Então, vale a 25, gente Vale a 25 Aqui a gente comprou lá na 25 também É uma paleta de corretivo Sabe pra usar com base também? É Ela é gigante E foi R$30 Tem as coisas pra fazer contorno É legal, é da Jasmine Gente, aí compramos esse demacilante também Compramos outros também Mas eu vou só mostrar um, porque é ela mesmo E custou R$6,99, gente Eu acredito que tem a loja que tá muito mais barato Só que a gente tava na correria e foi o único que a gente achou E pra gente tá barato também, né? Porque a gente compra um de 15 É, 15 já é caro, tem uns de 30 É mó sacanagem que custeira o ano E esse é o da Jasmine Ele é muito bom Vem 25 unidades Então compensa o preço, gente Compraria muito mais Então, gente Compramos esses brincos maravilindos E na 25 também, viu, gente? Porque se fosse no shopping seria muito mais caro R$1,99 Quanto foi o seu brinco, minha filha? Foi R$11,99 É Bem grandão Muito lindo E esse aqui foi R$13,99 Acho que é mais caro por causa das pedras, né? Não, porque ele é bem brilhante, ó Ó, ó o menino piranha E ele é lindo E esses pratos aqui a gente comprou também na 25 Acho que foi na mesma loja do espelho e da calculadora Calculadora, exatamente É uma loja muito boa, gente Tinha várias coisas de presentes, assim E esse prato aqui De início eu pensei Vou colocar na parede, né? Porque é muito bonitinho pra moldura, né? Ele tem umas molduras bem poucas Mas a minha mãe pegou pra lutar comida Mas eu ainda vou botar na parede Vou colocar Com o frango aqui, gente, ó Um frango que... Comeu um peru no Natal É, mas eu ainda vou colocar uma foto Serve pra várias coisas, gente, ó Serve pra segurar na cabeça Aqui Equilíbrio É uma lasqueira Custaram 15 reais cada um Tá, e o preço, viu, gente? Os dois, então, 30 E é uma boa alternativa de decoração Então, gente, agora a gente vai mostrar as roupas pra vocês Uma opção que a gente comprou por aí E o primeiro É esse macacão aqui Esse é do AliExpress, gente Veio como um presente Porque demora tanto Que quando chega você fala Ah! Alguém me mandou! Aí você fala Não, eu comprei É, demora pra crescer É, demora, tipo, uns 3 meses Bom, uns meses É, mas se você tá vindo esperar Vale a pena Porque é super diferente Ele fica aqui, assim Aberto Aí você prende atrás Amarra na cintura E custou R$41,55 Vale a pena, né? Porque aqui eu já vi por Mais de R$100 Aqui isso é uma loja Certeza que é R$100 O mesmo, gente Ele fica lindo no coletivo Gente, mais uma roupa Essa aqui É tipo um kimoninho É um kimono de renda Ó Super lindo Ele é muito lindo, gente Muito útil Fica lindo com roupa preta por baixo Muito lindo Ele custou R$19 Na Lames Pra quem não conhece a Lames Ela é uma loja Muito boa Que não é sempre que tem coisa legal Mas às vezes você acha Umas coisas bem legais lá E são bem baratas Tem que ter sorte, viu, gente? Porque a Lames Ela é muito concorrida Muita gente vai lá Andei sempre na Lames Então, gente Esse colete aqui Não é uma calça de lindas É um colete Parece uma calça de lindas Eu comprei no brechó Mas ele é super fofo, gente Ele fica bonito Muito lindo Muito Ele custou R$10 Super fofo Então, gente Esse é o nosso produto Parece um bão de misanga Balançando É uma blusinha, gente Não é de frio Mas finge que era Ela é linda É muito linda É a transparência Coloca um papo por baixo Fica linda Fica balançando assim Uh, dança do ventre Entendeu? Ela também é da Lames Custou R$29 Vale o preço, viu, gente? Um monte de misanga Que aí você balança É esse Ops Esse body Esse body A gente achou em lojinha de rua mesmo, sabe? Quando você tá passando assim Caminhando pela rua Aí você fala Oh, gostei Aí ele fala Oh, me compre Aí você compra, entendeu? A gente comprou três deles Só que não está aqui, entendeu? Deu um errinho básico Mas na internet você acha fácil Tá bem na moda esses bodies Muita gente tá usando Eu sempre vejo E eu sempre acho Instagram também De lojas Assim E ele custa de R$50 A R$70 Depende de onde você achar, gente Na internet é bem mais caro Eu achei por R$60 e pouco Na internet eu já achei por R$75 O mais barato que eu encontrei Foi acho que R$64 No Instagram Se vocês pedirem eu coloco aí Gente, esses pincéis A gente encontrou no Mercado Livre E foi R$75 o kit É, ó Vem cinco de esfumar Muito útil A gente usa muito, gente E cinco de rostos Dá pra passar base Contorno Contorno Muitas coisas Pra base eles são muito bons Porque eles são bem macios É Tem topo reto Topo não reto Gente, o próximo produto É Cílios preciços E uma cola fajuta Esse cílios aqui Ele é muito bom A numeração 2 Ele fica muito bonito no olho Quando você faz o olhão E a gente encontrou em Perfumaria normal Que se encontra Em qualquer lugar Custou R$16,90 E essa cola Deu um erro básico De compra Porque a pessoa Foi comprar com uma rapidez Assim Exata Aí não leu aqui, ó O individual Entendeu? Porque ele tava com pressa Aí foi correndo Ah, uma cola É isso que eu preciso Aí comprou Aí quando chegou em casa O que que era? Cola Pra cílios Individual, gente Porque tá escrito Aqueles que são Um por um, sabe? Terminamente É Que você vai grudando Aí eu fui pôr no olho Grudou os cílios Ai, foi lindo Então não compre, gente Se vocês não forem Usar aqueles cílios Um por um Assim E ainda paguei R$17,90 Nessa bagaça Fiquei pobre Aí, ó Poderia comprar uma cola Os cílios novos A cara do Traveca Mas olha o que deu Gente Esse aqui Foi numa perfumaria Que a gente comprou E ele custou R$6,00 E deu super lindo Ele é mate O nome da cor é Malva É, e é da Ricoste Aqui foi no AliExpress E ele custou R$1,70 Mas aqui em perfumaria A gente compra por R$10,00, R$15,00 Então vale muito a pena E essa esponjinha Todo mundo usa É, você pode comprar tipo várias Tudo bem que vai demorar pra vir Mas se você compra várias É bem legal Melhor não precisa gastar R$15,00 Então, gente O próximo produto é batom A gente ama batom E esse é da T-Blogs Muitos devem conhecer, né Das blogueiras E esses Esse chama Nefertari, ó Da Branquela Sardenta É uma cor linda Tem um cheiro gostoso Maravilhosa E esse aqui é Do Pausas para Feministas É um blog, né A cor dele é bem bonita Tem um marrom, gente Esse daí chama Jasmine Cheirosinho também Que lindo Custou R$26,00 e R$29,00 Os dois? É Aí junto o frete Ficou R$70,00 e pouco Mas mesmo assim, né, gente Ficou penta O batom é lindo Um dá É, dá pra comprar dois E ainda sobrou um dinheirinho Pra comer Comer um pastão Então, gente Esse foi o nosso vídeo De compras É uma catarreira Pra levar a outra Assim Não foi a primeira Entendeu? Então, gente Esse foi o nosso vídeo De compras Espero que tenham gostado É isso Curtam aí Deixem seu like Se inscrevam no canal Para ajudar a nossa performance E todos os produtos Que vocês gostaram E tiveram interesse Em adquirir Falem com a gente Mandem nos comentários Que a gente passa pra vocês O link Ou a loja Tá? Falem com a gente Falem com a gente Se inscrevam aí Não Tenham vergonha Então é isso Beijos Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto